Música Todos os dias, logo pela manhã, Diamantino Quintas chega de bicicleta ao laboratório fotográfico que fundou aqui em Montreux, nos arredores de Paris, e que é hoje uma referência a nível nacional. O português natural de Viana do Castelo é uma figura conhecida e respeitada entre os maiores fotógrafos de França. É hoje um dos poucos especialistas na região de Paris em impressão fotográfica tradicional. Foi ainda jovem durante o serviço militar na Força Aérea que Diamantino começou a interessar-se pela fotografia. Ao sair da tropa, começou a trabalhar para um laboratório na terra onde nasceu, mas uma história de amor haveria de trazê-lo para a França. Chegado aqui, fez questão de continuar a trabalhar no mesmo rato. Quando cá cheguei, fiz um estágio, uma formação mais para aprender os termos, as palavras técnicas em francês, e comecei lá a trabalhar num laboratório onde se fazia casamento, fotografias de casamento, fotografia escolar, etc. Mas não era bem o que eu queria, eu queria trabalhar num laboratório profissional para trabalhar para grandes fotógrafos. E ao fim de um ano, entrei num laboratório profissional até hoje. A chegada do digital acabou por trocar-lhe as voltas. O laboratório onde trabalhava foi obrigado a fechar. Mas Diamantino não desistiu e decidiu abrir o próprio negócio. E já há algum tempo, já há alguns anos, que tinha esse projeto de criar o meu próprio laboratório. E nessa altura encontrei-me no desemprego e era a oportunidade esperada para, enfim, criar a minha própria estrutura. Esta profissão é uma verdadeira paixão e tinha que ir até ao fim do meu sonho para ver se dá para continuar ou não. As coisas estão avançando de maneira bastante positiva, pouco a pouco. Não é fácil, mas estou muito optimista. Cada vez os contactos são mais numerosos. E, por enquanto, estou sozinho, mas pouco a pouco estou a ter cada vez mais trabalho. E noto também que há um crescimento de novo da fotografia tradicional, mesmo no nível dos jovens fotógrafos. Quando eu faço uma foto, trabalhar com ele, é dar-lhe uma outra alma. Nós estamos realmente em um trabalho de equipe, como quando a gente faz a vista com todo o staff. Então, é realmente uma prolongação. E é o seu saber-faire, é a sua personalidade também. Porque são, bom, des liens de amizade que se são tirados também. E isso me permite ter confiança também. Eu tenho muita confiança em ele. Eu sei o que ele faz, é ótimo, é perfeito. Ele faz parte da minha criação. É um desruagem. Se ele não estava lá, não tínhamos a chance. Porque o tiragem é muito importante. Desde, digamos, que eu estou nesta profissão, trabalhei com muita gente, claro. Mas, digamos, sei lá que são mais conhecidos do que outros. E entre os que são mais conhecidos, trabalhei, por exemplo, para o Sebastião Salgado. Trabalhei para Hermit Newton. Trabalhei para Bettina Hans, François Juguet. E também trabalho para outros menos conhecidos, que estão a ser pouco a pouco conhecidos. Como Filipina Schaffer, para quem é este trabalho. Van Santolote e vários outros. Monroge está ligada à memória do fotógrafo Roberto Anou, que viveu aqui mesmo em frente. Hoje, Diamantino trabalha para a família. Aqui há a praça Júlio Ferri, onde tem o square Roberto Anou. E em frente está o atelier, o Rebelo do Anou, onde ele trabalhou durante muitos anos, até a sua morte. E agora, esse espaço está ocupado pelas filhas, pelas filhas que geram a fundação, os arquivos de todo o trabalho do Rebelo do Anou. E quando é preciso de fotografias para os colecionadores, as tiragens são feitas aqui. Vou descolar esta fotografia. É uma operação bastante delicada, porque o papel pode rasgar. Prontos, isto está a salvar. Já não há stress. Porque a fotografia, quando comecei a cortar, o papel podia ter ao escado do meio. E depois passei para a galeria, para a exposição. Diamantino é um verdadeiro artesão da fotografia. Um trabalho onde não entram computadores, nem impressoras, a jato de tinta. Aqui tudo é feito como há várias décadas. Métodos tradicionais que ainda hoje apaixonam muitos fotógrafos e fazem com que este português seja uma figura alvo de um grande respeito no meio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigado.